A Bada Dictatia 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 Então, vamos continuar junto com você. Liberdade para os Libyenses, liberdade para o Bom Marat. Continua esta luta. Agradeço todos os Estados Unidos, com o chão de Libia, nós temos a torreia tunisínea de MQM. Obrigado. Senhoras e senhores, vocês viram em Tunes, em Anas, vocês viram em Tunes, que vocês, que vocês viram em Tunes, como o MQM Muito bom. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Amigos, 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 Amigos! Amigos, 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 Amigos! 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 Amigos! Amigos, Amigos! Amigos, Amigos! Amigos! Amigos, 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 Amigos! Liар! Liar! 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 É mais de 600 pessoas, 100 e pacifitas, enakante que cesta de manifestação. Il y a mais de 3,800 leitadas. Os médicos que nos chamam dizem que a maioria foi fechida em parte superior, e a uma boa parte em parte. C'est-à-dire qu'il y a uma pré-méditação para tuar. É na tentação de tuar que eles estão em torno de tiro com balas réelas, com armas ou moyens, armas que a gente utiliza contra os chars e não contra os indivíduos. É um criminel. Ele está em torno de fazer crimes contra a humanidade. E ele deve ser julgada. Quando a vida, não dizemos que desgaste apenas, ele deve ser julgada. Para o seu crime, ele e sua família. Jusqu'à agora, mais de 80 milhões de reais são recensados por ele e sua família. Todo esse dinheiro pertence ao povo libyen e deve ser julgada. Todos os avos de sua família, o Qadhafi, deve ser julgada. E o dinheiro deve ser julgada ao povo libyen. Porque é o único país do mundo, o único país do mundo, onde há mais de 15% de chameis. Porque eles estão em torno de volar, mesmo em seu chateau. Esse tipo-se deve ser julgada. O que é julgada, 42 anos de massacre. 45 mil libyens foram fechados por sua vida. Plusieurs arabes, plusieurs disparus. A figura do rufa arabe, doi do nome Mansoura Tikhia, foi assassinada. O imã estão em seu chateau. O imã Sadron, não é seu chateau. E os povos têm Behinduzas. Os tempos têm des massacres em prisos. E ele é fiel de assassinar os homens em prisos. Esse tipo é un filho. Ele deve ser julgada. E ele deve ser julgada. O que é jurídico. Ele não tem o direito de exercer o poder sobre o povo libyen. O que é o que é o que é? bota em este maraca. Neste conflito com esse mudeu. Não é o mudeu. O que está com o denteu. O que está com o denteu.